Ah De surgir Uma estrela no céu cada vez que eu sei sorrir Ah De apagar Uma estrela no céu cada vez que eu sei chorar O contrário também vem que pode acontecer De uma estrela brilhar quando a lágrima cair Ou então de uma estrela cadente se jogar Só pra ver a flor do seu sorriso se abrir Um Deus fará Absurdos contanto que a vida seja assim Sim No altar Onde a gente celebre tudo que ele consentir Há De surgir Uma estrela no céu cada vez que eu sei sorrir Há De apagar Uma estrela no céu cada vez que eu sei chorar O contrário também vem que pode acontecer Hum Hum De uma estrela brilhar quando a lágrima cair Ou então de uma estrela cadente se jogar Só pra ver a flor do seu sorriso se abrir Um Deus fará Um Deus fará Absurdos contanto que a vida seja assim Absurdos contanto que a vida seja assim Sim No altar No altar Onde a gente celebre tudo que ele consentir Um Jesus Ae 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 A CIDADE NO BRASIL